Salve família, antes de começar o vídeo, já acompanha nós lá no Kawaii que nós estamos publicando vídeos todo dia E já acompanha a gente também no Instagram Vambora, tamo junto Festa com as partes, fim de ano De tanto colombia, ela me chama de colombiano Brisa, que as mina tá gostando Festa de maloqueira é proibido, mohado, colas é pova só Pagode marola que rola E as caça niquem tocando, porque a mostra moia Moia, moia Que o barato é louco, o processo é lento e o juiz é nó Não precisa ser sábio pra saber que o mundo roda Mas tem uns quadrados dentro de óbito Que acha que pra crescer tem que tirar os maloca Fala aí pra mim, onde cê aprendeu e saí Que com certeza não foi do lugar da onde eu vim Lá bequeira, atrasa, lá diz é povin Não pó colar pra todos, é madeiro fim Fafarrão, quer pagar de moço, tem de cascos Quebrada da rua é um cusão Fafarrão, vive na mancada e anda de cabeça abaixo Se tromba do sol Fafarrão, quer pagar de moço, tem de cascos Quebrada da rua é um cusão Fafarrão, vive na mancada e anda de cabeça abaixo Se tromba do sol De cantoneira, gastando a beira Pra destilar o isque no gelo Se for solteira, gola na treta Que hoje vai tá com os maloqueiro Nós já deixamos o tabuleiro montado e bolamos o plano Festa com as partes, fim de ano De tanto Colômbia, ela me chama de colombiano Brisa, que as mina tá gostando Festa de maloqueiro é proibido Moia do colas é prova só Pagode marola que rola E as caça niquem tocando Porque a mostra moia Moia, moia Que o barato é louco O processo é lento e o juiz é nóis Não precisa ser sábio pra saber que o mundo roda Mas tem uns quadrados dentro de óbito Que achar que pra crescer tem que tirar os maloca Fala pra mim Onde cê aprendeu isso aí Que com certeza não foi do lugar da onde eu vim Lá pegueira, atrasa, lá desacou vim Não pode olhar pra todos, sem madeira o fim Só lançamento avaliado em milhões Então toma!